Como eliminar as causas da ansiedade? É um tema bastante perguntado pelos assinantes, pelos clientes Como que eu consigo eliminar as causas da ansiedade? Porque eu sempre falo que eliminando as causas da ansiedade Você elimina os sintomas da ansiedade Infelizmente não tem cura rápida para a ansiedade O tratamento principal melhor é a psicoterapia Porque a ansiedade é um estado emocional, é um estado psíquico, um estado psicológico Então claro que eu sempre falo, você pode entrar em contato comigo aqui no Instagram Me segue lá fazendo um favor, manda um direct que eu sempre respondo Produto de conteúdo também no Instagram No e-mail aqui que está na tela, contato arroba paulanturalmeida.com.br Ou no WhatsApp que está na descrição do vídeo aqui embaixo Você pode também mandar para mim uma mensagem e agendar uma sessão online Bom, eu trabalho com a psicologia cognitiva comportamental O que a psicologia cognitiva comportamental pressupõe de uma forma mais facilmente explicável para vocês? Que nossos pensamentos vão gerar sentimentos, emoções e vão gerar comportamentos Então os sintomas da ansiedade são esses comportamentos, essas atitudes, esses sentimentos, essas emoções Que estão em desequilíbrio É claro que todos nós somos ansiosos, todo mundo no planeta tem ansiedade Mas tem ansiedade boa que é Ah, eu vou fazer uma prova, então estou ansioso para fazer o meu melhor E aí eu fico um pouco excitado, estudo e vou fazer aquela prova e passar naquela prova O que nós estamos tratando aqui no canal é uma ansiedade mais patológica Uma ansiedade que traz muitos sintomas doentios, sintomas ruins Sintomas que acabam limitando a sua qualidade de vida Esse que é o ponto que a gente sempre trabalha aqui no canal Com informações, com dados para você poder se livrar dos sintomas de vez Muitas pessoas perguntam se tem cura para a ansiedade Sim, tem cura, não é? E é que eu estou trabalhando aqui nesse vídeo agora Eliminando as causas Quais são as causas da ansiedade? Primeiro, como eu elimino as causas é uma pergunta bastante ampla Porque ela necessita de um trabalho muito personalizado Nas minhas sessões de psicoterapia com os meus clientes Eu vou aprofundar a história de vida deles E identificar quais pontos que estão ali muitas vezes causando uma ansiedade Então, por exemplo, você às vezes sofreu um bullying na infância Ou por ser alguma característica sua Homem, mulher, negro, branca, pobre ou rica Com características físicas, algum defeito físico que te incomodou E de repente você acha que aquilo foi a causa da ansiedade Pode não ter sido Pode ser que aquele momento traumático Aquele momento de bullying que você sofreu na infância Aquilo não repercutiu na sua vida Você, às vezes, conseguiu ficar livre daquilo com facilidade Outras pessoas não Às vezes, alguma questão lá atrás Muito delicada que aconteceu na sua infância, na sua adolescência Repercutiu muito forte na sua vida E repercute até hoje nos dias atuais Então, essa resposta para eliminar as causas da ansiedade É muito importante aprofundar nessa história de vida A gente não faz isso rapidamente É preciso uma investigação Entender como que você reage às questões do ambiente Como você reage aos desafios da sua vida Ao longo do desnascimento até os dias atuais É claro que com a pandemia A gente tem aí essa pandemia que trouxe maior isolamento social Morte de pessoas queridas Medo de ser hospitalizado Os nossos medos são grandes causas da nossa ansiedade Então, tem algumas questões aí muito gerais Que são mais facilmente identificadas Esses nossos medos de ser abandonado O medo de ser rejeitado O medo de ser, às vezes, avaliado negativamente O medo de se expor em público De falar em público O medo de ser, muitas vezes, criticado Então, essas questões são mais genéricas Acometem uma grande parte da população Mas isso não significa que eu, identificando essas causas Que eu vou tratá-las E elas são as responsáveis pelos seus sintomas da ansiedade Então, identificou, não é? Um primeiro momento as causas da ansiedade Nós identificamos E vemos que realmente tem impacto na sua vida Nós vamos tratar a eliminação dessas causas Que é uma mudança mental Propriamente dita Eu imagino que você já deve ter vivido momentos difíceis Vamos supor, na infância, com seus pais Porque a vida não é só um mar de rosas Não é, querido? A vida é cheia mesmo para as crianças As coisas não são tão perfeitas, bonitas E muitas vezes, ali, você no Natal Ou no Ano Novo Ou no seu aniversário Às vezes você se sentiu não amado Você não se sentiu bem quisto Ou protegido, ou seguro Pelo contrário, talvez até na sua família Você foi, às vezes, agredido Então nós precisamos mudar essa imagem Dessa sensação de agressão Dessa sensação de rejeição É claro que isso é um trabalho Com aplicação de várias técnicas da psicologia cognitiva De imagens De mudança de crenças De mudança de pensamentos Exercícios de meditação Exercícios de relaxamento Exercícios de... Na relação, na psicoterapia Você realmente ter confiança no terapeuta Onde você vai abrir os seus sentimentos Numa terapia O meu propósito da terapia É você aprofundar os seus sentimentos Eu gosto muito desse espaço terapêutico Porque é nele que, muitas vezes, a gente pode ser a gente mesmo Eu fiz terapia há muitos anos da minha vida 20 anos Então, quase a minha vida toda Eu fui cliente de terapia Não só porque eu precisava Mas por ser também profissional de psicologia Ser um psicólogo Eu acho que é importante o psicólogo Passar por um processo terapêutico E eu passei por vários processos terapêuticos na minha vida Que realmente me ajudaram muito a ser a pessoa que eu sou Me livrar dos meus sintomas da ansiedade Me permitir ser mais maduro Do ponto de vista de compreender o ser humano Nas suas amplitudes e particularidades Eu acho que essa questão aí Do espaço terapêutico De você trabalhar essa aceitação de si mesmo De você não lutar contra os sintomas Porque os sintomas voltam, querido Infelizmente, não tem cura rápida para a ansiedade É um processo gradativo Então, é preciso aí você ter calma, paciência Até eles serem eliminados E nesse processo, eu sempre falo aqui Se você luta contra, se você combate Se você não tem paciência Se você está esgotado Não quer saber mais dos sintomas Você aumenta as tensões internas Então, nós precisamos ter Esses dois momentos aí de identificação Primeiro, aceitar que é a ansiedade Que é muito difícil aqui, você sabe As pessoas do canal, muitas vezes, resistem A entender qual é o mecanismo da ansiedade Como que ele acontece E também você Depois que aceitar, começar a tratar E aí Se permitir realmente entrar em contato Com os seus sentimentos Com as suas emoções Com as suas dores Com as suas mágoas Seus rancores Se perdoar Perdoar as pessoas que estão ao seu redor Enfim São muitas técnicas que nós utilizamos Mas com certeza É um espaço da terapia Que você vai se sentir Mais confiante Mais seguro Mais protegido Por você mesmo Onde você tem Acesso A seus recursos internos De força De solidariedade De compaixão com você mesmo E com o outro Onde você pode se sentir frágil Mas também forte na sua fragilidade E aí você pode vencer A sua dor A sua tristeza E vencendo pouco a pouco Os sintomas da ansiedade Então Essa pergunta Como eliminar as causas da ansiedade Eu respondi aqui Que em algumas técnicas Alguns aspectos Mas o fundamental É você ter coragem Para entrar em contato Com esse mundo interior Com esse psiquismo aí Que ele às vezes nos foge Porque no dia a dia Você está Ou nas redes sociais Você está com os amigos Você está fora de você Mas quando na psicoterapia Você entra em contato com você Você pode realmente Com coragem Que às vezes não é fácil Porque você vai entrar em contato Com sentimentos muito profundos Com memórias muito antigas Que dóem Mas à medida Do momento que você Entra em contato com essa dor Que você permite Viver essa dor Ela também vai embora Então é Essa inteligência emocional Desenvolvida No processo terapêutico Que faz com que nós possamos Ser fortes E frágeis Ao mesmo tempo Você pode sentir as emoções O amor A tristeza A alegria Ou a raiva também Medo E você sentir as emoções Deixar que elas venham até você Mas deixar também Que elas vão embora Aprender A lidar com as emoções fortes A lidar Com os pensamentos Também muito intensos Cada pessoa que tem Um volume de pensamento Às vezes que atrapalha muito Que causa ansiedade Quanto mais você treinar isso Na psicoterapia E nos exercícios Que eu passo Que também Para fazer em casa As meditações Você vai se permitir Livrar-se Desses sintomas Tão fortes E que causam Tantos sintomas Eu vou depois fazer Mais vídeos Sobre esse tema Porque é muito gostoso Falar disso E eu sei que No primeiro vídeo Parece meio Muito Muito conteúdo Mas eu vou dividir E depois eu volto Com mais temas Sobre como eliminar As causas da ansiedade Se você gostou desse vídeo Dê um joinha Comenta, compartilha Clica no sininho Para receber as notificações Porque eu posto vídeo Todos os dias Às 20 horas E as lives acontecem Segundas, quartas e sextas Às 19h30 E também Se você ainda não assinou o canal Lembra Você pode assinar aqui também Compartilha nos grupos Do WhatsApp Da família Dos amigos Do Facebook Das redes sociais Porque a gente ajuda A criar uma corrente do bem Onde uns apoiam os outros Bem-vindo ao canal Até o próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau